Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E hoje é dia de jogo do Lion, vamos lá trazer dois assuntinhos rápidos pra você começar o seu dia muito bem informado sobre o Fortaleza. Arrecadação milionária, Fortaleza supera metas financeiras na temporada e mais, confira as últimas de América Mineiro e Fortaleza. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar com o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como eu falei, da vinheta, hoje tem jogo do Lion, nosso pré-jogo, já está criado o link, hein? Ativa o lembrete, a partir das sete da noite estaremos ao vivo trazendo as escalações, trazendo as últimas informações de América Mineiro e Fortaleza e o pós-jogo logo na sequência da partida. Mas antes tem dois assuntinhos rápidos pra gente trazer aqui pra você começar o seu sábado muito bem informado sobre o Fortaleza e, claro, já entrar no clima deste jogão de hoje à noite, jogo que pode valer o Fortaleza, chegar mais próximo ali da zona de classificação para a pré-libertadores, o que seria um feito incrível se a gente levar em conta o primeiro turno horroroso que o Fortaleza fez nesta Série A. Mas antes de eu falar as últimas do jogo, deixa eu trazer pra vocês aqui uma matéria muito bacana, porque o Fortaleza teve arrecadação milionária nesta temporada de 2022. Matéria do Esportes do Povo, meus amigos, que fala o seguinte, ó, torcida injeta mais de 50 milhões e Fortaleza supera a meta de arrecadação em 2022. Considerando o valor bruto ganho com bilheteria, programa do sócio-sociedor e venda de produtos danóis oficiais, a torcida Tricolor foi responsável por injetar 5,26 milhões no Leão. É, meu amigo, quase o valor total do orçamento anual do esporte nesta temporada. Eu vou repetir, tá? Quase o valor total do orçamento anual do esporte nesta temporada. Beleza? Esporte, tá? Ok. Vamos seguir aqui. Em clima harmônico com a torcida, o Fortaleza, mesmo antes do fim da temporada, já superou as metas estipuladas no orçamento de 2022. Referentes à arrecadação com bilheteria, sócio-torcedor e vendas de produtos nas lojas oficiais. Considerando esses três meios, o valor bruto injetado pela massa Tricolor no clube durante este ano ultrapassa 50 milhões, meus amiguinhos. No plano orçamentário, o Leão projetou ganho bruto de 15,390,000 com bilheteria e 18,720,000 com sócio-torcedor. Restando ainda quatro partidas como mandante no Brasileirão, o Fortaleza soma 16,345,728 reais de arrecadação com jogos na Arena Castelão e 18,382,266 reais e 74 centavos com o programa de fidelidade. Este valor obtido por meiros associados, porém, é de somente até o mês de agosto, já que o clube não atualizou o faturamento obtido em setembro. Ou seja, o valor é ainda maior. Levando em conta que o pior mês do Fortaleza em relação à arrecadação com sócio-torcedor neste ano foi de 1,2 milhão. Em maio, o clube não só ultrapassou a meta de 18,7 milhões, como irá superar a casa dos 20 milhões somente com o programa de associados. O dinheiro arrecadado por meio de venda de produtos nas lojas oficiais ou e-commerce também é muito relevante. Ao todo, ao longo desta temporada, o tricolor do PC somou de forma bruta, anotem aí, 17.964.832,78 centavos. Número bem superior ao projetado pelo Fortaleza no orçamento, que era de 13.200.000. Este valor, assim como o do sócio-torcedor, também foi atualizado pela última vez em agosto. Ou seja, o número atual deve ser ainda maior. Desta forma, a torcida do Fortaleza foi responsável por inserir, segundo os números disponibilizados no portal Leão Transparente, 52,6 milhões no clube em 2022. Para se ter dimensão, o valor é quase o orçamento anual do esporte nesta temporada prevista em 57 milhões. É, né? Pois é. A requeração do Fortaleza em 2022, ó. Está aí os valores para você ver com bilheteria. 95 mil, aliás, perdão, 959.989 público total. Está bem pertinho, galera, bem pertinho de bater um milhão. Falta pouco e eu acho que dá para a gente bater, pois ainda temos aí quatro jogos dentro de casa. Dá para a gente chegar nesse número e passar até passar um milhão. Aí os valores do sócio-torcedor e aqui os valores com a loja Leão 1918. Olha aí, ó. Tudo isso você pode conferir lá no site Leão Transparente. Vai lá para você ficar por dentro de tudo. É um site muito legal e aí você fica por dentro, cara, de tudo que acontece com o Fortaleza nessa parte financeira. Posso até trazer aqui para vocês verem, ó. Só para vocês verem rapidinho aqui como é que é o site. É fácil de acessar ele e ter acesso a tudo isso. Está aí na sua tela, ó. LeãoTransparente.com.br Aí a receita líquida, a despesa em 2021, o resultado em 2021, na temporada passada uma comparação com 2020, enfim. Você tem todos os relatórios aqui. Você fica sabendo sobre toda a parte financeira do clube lá no site LeãoTransparente.com.br. Beleza, senhores? E vamos falar sobre o jogo de hoje. Fortaleza e América Mineira. América Mineira e Fortaleza. Fortaleza trazer as prováveis escalações e as últimas informações porque o Fortaleza visita o América no Independência e quer vitória para colar no G8. Duelo entre o Leão e o Coelho é um confronto direto, uma vez que os dois lutam por vaga na Pró-Libertadores. Tricolor está atrás na classificação, por isso precisa do triunfo. Vamos dar uma olhada na matéria. Na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2023, mesmo que na fase preliminar, o Fortaleza vai buscar uma vitória no confronto direto contra o América Mineira na noite deste sábado. 15 no estádio Independência. O jogo será às 8h30 da noite. A equipe mineira é o oitavo colocado, a última posição que deve render vaga para o principal torneio da América do Sul e o Tricolor deseja esse mesmo lugar. Em caso de vitória, o Leão ficará a um pontinho do Coelho, aumentando as chances de ultrapassá-lo em rodadas seguintes, não podendo esquecer que tem um Botafogo no meio entre as duas equipes. Se os donos da casa venceram, no entanto, abrem sete pontos de vantagem sobre o Cearense. Existe um tabu nessa partida. O Fortaleza nunca ganhou do América em Belo Horizonte. O momento, no entanto, é bem favorável ao Leão, que sustenta cinco jogos de imensibilidade, quatro vitórias e um empate, e faz a terceira melhor campanha do retorno. O Coelho também vende o triunfo fora de casa contra o Fluminense e, da mesma forma, encara o jogo contra o Fortaleza como crucial para se firmar no G8 da competição. A disputa, portanto, promete ser equilibrada. As duas equipes têm força quase total para o jogo. O Fortaleza não conta com o zagueiro Marcelo Benevenuto e Valente Lucas Sacha, ambas no DM. O segundo foi baixa de última hora, mas o clube não informou a lesão, enquanto o outro já havia ficado de fora do duelo contra o Havaí na rodada passada. A novidade na delegação é o Valentim de Pietras, que terminou a transição e foi relacionado a mais uma opção de ataque para o Voivoda. No América Mineiro, apenas o Emmanuel Martínez fica fora por um trauma no tornozelo direto, enquanto o atacante Aluísio, que cumpriu a suspensão no jogo anterior, e o lateral direito, Cáceres, recuperado de lesão e Valente Lucas Carl, retornam. E aí a provável escalação do América vem com Matheus Cavicchioli, Cáceres, Ricardo Silva, Éden, Marlon, Lucas Carl, Juninho, Ale, Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida são os comandados do técnico Wagner Mancini. O provável Fortaleza tem Fernando Miguel, Tinga, Brits, Tite, Capixaba, Zé Welleson, Caio Alexandre, Crispim, Otero, Moisés e Thiago Galhardo, técnico Juan Pablo Voivoda. Jogo às oito e meia da noite, o nosso pré-jogo começa às sete da noite. Ativa o lembrete e vem com a gente para mais uma jornada esportiva do Fortaleza. Bom moçada, é isso, vídeozinho rápido. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link. E a gente se encontra mais tarde, às sete da noite, para o nosso pré-jogo com transmissão ao vivo de América Mineiro e Fortaleza. Valeu, falou e tamo junto! Tchau!